Aqui é Festival da Gula, porque aqui você compra muito mais, por muito menos. São duas lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na Rua Iririgu, número 2615, todo o bairro Iririgu, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Mostra em Festival da Gula também, na Rua Fátima, número 775. No bairro Fátima também, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Ofertas para amanhã no Festival da Gula, ofertas válidas para as duas lojas. Você vai levar salame fatiado, alegra, três embalagens por R$ 11,99. É três por R$ 11,99, só R$ 11,99. Não dá para perder, porque no Festival da Gula, são produtos de ponta de estoque. Para amanhã tem queijo light e tirolês. Você vai levar três embalagens por R$ 11,99. É três por R$ 11,99. É incrível, mas é só no Festival da Gula, porque no Festival da Gula, você abastece a sua dispensa com muito mais economia. Oferta válida para amanhã, iogurte grego Carolina. Você vai levar oito potes por apenas R$ 10,00. É oito. Por R$ 10,00 é incrível, mas é só no Festival da Gula. Não dá para perder. Vem logo cedo amanhã aproveitar as ofertas, porque amanhã tem garrafão de leite fermentado da Frutap. Você vai levar dois por R$ 10,99. Dois por R$ 10,99. É só R$ 10,99. Não dá para perder. Então amanhã logo cedo, vem correndo para as duas lojas do Festival da Gula, porque aqui você compra muito mais, por muito menos. R$ 10,99.